tá filmando? esse aqui é o menino lá de Foz do Iguaçu, entendeu? que tá doido pra vir pegar no mogno, pra não falar em outra coisa, entendeu? esse é o mogno, entendeu? ele veio e tava chorando desde o dia que chegou que queria ver um mogno, aí eu vim mostrar pra ele, aí só que ele gosta de um grandão, e aí ele vai ver o grandão ali na frente